Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Amida e tô aqui pra gente começar mais um vídeo, então roda aí a vinheta. Bom, gente, a bonita some e aparece do nada e ainda com lustinho. Oi! E a gente é linda. Gente, o Luan comendo, normal, né? O vídeo é a rotina, então eu já tô aproveitando aqui e já tô comendo. É, exatamente, gente. Ai, é isso que tá estranho, meu olho está borrado. Continuando, gente, eu e o Luan, a gente tá aqui em São Paulo pra gente resolver algumas coisas profissionais. Depois de dois meses sem se ver, ele veio pra cá, tá tudo lá no canal dele, então corre lá pra vocês já assistirem, que ele gravou tudo até o nosso encontro. E eu tô aqui na cozinha, gente, porque tá de noite, vou gravar a nossa rotina da noite. E outra aqui na cozinha, onde vai ter luz boa. É, aqui na cozinha tem luz boa, no resto da casa é tudo luz amarela, luz amulnação horrível. Então, por isso que eu tô começando aqui nessa parede meio estranha, mas enfim, né, gente? Rotina, vida real e, literalmente, agora eu tenho meu inglês, então ele já teve hoje. Eu esqueci de ter inglês hoje. Pois é. Então eu tenho que ir pro inglês e vocês vão ver tudo que a gente vai fazer à noite, porque à noite é a hora que a gente faz mais coisa. É incrível, porque no dia eu fico assim, ó, lerdo. Quando chega a noite eu fico super eletro. Então, é isso aí, já bate um like, se inscreve aqui no canal, a gente sumiu, pra você não perder os próprios vídeos, porque vai vir muito, muito vídeo legal por aí. E é isso, né? Isso mesmo. Então, vamos lá, gente, que eu tenho que pegar o computador, tudo isso, pra ir pro meu inglês. Ó, minha sogra, minha mãe aqui fazendo unha, né? Normal. Minha sogra tá vendo jornal. Gente, eu nem assisto jornal, que é só tragédia. Aquelas, bem realista. Mas, ó, esse daqui é meu quarto, que inclusive tá meio bagunçado. Mas, de noite a gente faz muita coisa, porque eu deixo tudo da escola pra fazer de noite, o Luan também. E, enfim, a noite é basicamente... Ai, menino, que susto. Acabei de receber notícia boa aqui, gente. O quê? Uhum. Peguei o chão. Não peguei o roteiro não. Olha aqui, ó, tá verde. Mas você entrou no vídeo errado, gato. Gente, tô botando aqui no meio do vídeo pra explicar pra vocês, porque eu e o Lu, a gente tava conversando sobre vídeo no YouTube, monetização, tá verde, ou não tá... Enfim, eu acabei cortando essa parte, porque é muito difícil de explicar pra vocês. Se vocês quiserem, né? Em outro vídeo a gente explica melhor. Então é isso, volta aí pro vídeo. E é isso, né? Então, vamos pro meu inglês, porque... Publiquei. Tem muita coisa pra fazer em inglês. Publicou? Publiquei aí, ué. Tá vendo? Minha doida, gente, esse Luan. Luan Lincar. Acabou de tirar uma discussão pra mim. Viajei mais de 2 mil quilômetros pra ver minha namorada. Uma propaganda aqui do seu vídeo, hein? Mil. Assista. Mil dólares. Se eu tivesse mil dólares, eu já estava me considerando rico. Ai, cadê meu computador? Tá lá, não só. Dá um livro, dá um livro. Ah, tá. O quarto do Lu, ó. Ó. Aí tem uma caminha ali embaixo. E pronto. Vamos dormir, amor. Tchau. Durminha agora não. Faz carinho na barriga, faz carinho na barriga. Gente, eu adoro carinho na barriga. Ai meu Deus, você é muito fofo Gente, depois de amanhã a gente faz um ano Ponto nove Como a gente se aguenta? Não sei também, imagina, um ano e nove meses A gente tem nessa menina chata aqui Pra quem me conheceu do nada, né? Que? Você me conheceu do nada E de início você nem pensava em namorar, nem nada Eu não Pois é Olha como a vida é, minha amor A minha mão tá no rosto dela Gente, é um absurdo Ai, é um absurdo, meu E aí, você é inglês Ih, tem inglês, não tem Eu já tive o meu hoje, então tá tudo certo É, mas já teve Gente, aqui em São Paulo tá meio frio hoje Aí eu botei essa calça aqui do lado Sério, eu amo roubar as roupas dele Vim aqui pegar o carregador Vamos lá Gente, antes de eu entrar no meu inglês Depois do inglês eu vou tomar banho Aí eu passo esse night spa aqui no meu cabelo Um pouquinho Um pouquinho, mais um pouquinho só Pra Quando eu for lavar Ele já tá tipo um pouquinho mais hidratado Que é loiro, né gente? Resseca que só o caramba Então Eu já deixo assim Já faço isso E agora Vamos entrar Hoje eu tô feia, viu? Mas fazer o que, né gente? Tem que ficar com a câmera ligada mesmo Então, ó Eu sempre Eu tenho que ficar com a câmera ligada E eu vou ficar com o microfone desligado Quando o professor pediu Eu ligo, né? Então vamos aqui entrar Calma Tá escondendo vocês Ai In the picture Um It's I call it a vira la tez Hi Camila, how you doing? Hi, I'm great And you? Excellent Can't complain Yeah Where are you now? Because every time It's like a different background Topal, alright Nice, nice Well, let's get going, guys We do have some stuff to be done today Sequence Yes, future until present And repeat Present until present Olha a minha foto Present until present Future until present Uh, 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 past until past Past until past Man, ele é muito chato Yeah, right So, repeat She studied She studied Ele ligou a câmera If I were in a place I would leave immediately I would what? Yes, repeat I would Second, yes This motorcycle Yeah, repeat I would leave immediately I would leave immediately Yes, repeat If I were you I would leave immediately If I were you I would leave immediately Yes, if I were in your place I would leave immediately If I were in your place I would leave immediately E minha aula já tá terminando Eu desliguei aqui minha câmera porque Eu queria ir para a academia É, eu queria, porque tava travando muito Aí eu desliguei minha câmera Aí eu... Pra ver se melhora, né? Enfim, já tá acabando, faltam 3 minutos E ele tava... A gente falou sobre um monte de coisa na aula, né? Porque é muita conversação, já que eu tô no último livro Inclusive, gente, não falei pra vocês Mas o meu curso de inglês é o Brasas E eu entrei lá, tipo, na metade do curso Eu só entrei no Book 5 e agora já tô no Book 10 E que, no caso, é o último E é isso, então tá quase acabando aqui Bye, see ya Good night Bye, bye Gente, recentemente comprei Eu e meu pai Ai, peraí, peraí, foco A gente comprou, né? Algumas coisas no Mercado Livre Com uma barata, coisa pouca, pequena Que a gente tava precisando E aí, chegou aqui que eu não tava no inglês Então, agora eu vou precisar o álcool Como que é de costume a gente faz isso toda vez aqui em casa Ó, gente, olha a coxinha Eu vou falar já pra vocês o que eu comprei essa capinha Porque eu comprei esse celular, tipo, faz uns 4 meses ou mais Acho que uns 5 já E desde então eu tô com essa capinha Que ela é transparente, tá toda amarela, enfim Comprei essa roxinha aqui, bonitinha Gente, comprei lápis Também, olha, esse bloquinho aqui colorido De folha de fechário, né? E o que meu pai pediu aqui, hein? Pega uma faquinha pra mim, por favor Não, amorzinho, assim não Deixa eu abrir Ah, agora a gente tem o que faz, né, amigo? Vai Vai, vai Que isso, gente? Ah, tá Que isso? Cuidado É um tipo Ah, minha película A película, isso Mas pra tu aplicar, tu vai ter que limpar Ah, esse aqui é bom Olha a situação que a minha capinha tava, gente Olha isso Isso daqui não É sujeira mesmo, só que não sai Vou botar essa daqui agora Ó, meu pai comprou um perfume Que é o perfume que ele gosta E, enfim É, só essa daqui as compras Ficou assim Pro celular Ficou bonitona Detalhe As coisas da minha escola Eu comprei hoje Eu pedi, né Pra entregar o quanto antes Porque eu tô sem folha Pra copiar Então, assim Eu tô tendo a copiar a matéria No meu celular Então eu pedi logo E o Luan também não trouxe Aí ele pega das minhas Então, assim Isso daqui eu comprei hoje Chegou hoje Ó, gente Esse daqui é o tablet Que meu pai comprou É da Samsung E vou abrir aqui Chegou Acho que há dois dias E eu ainda nem abri Vou ver Olha Pra trás ele é assim Vamos botar ele aqui na capinha Ai Foi, ó Tá aqui Bonitão Pronto Olha só o Grão de Cedo Que fez o O almoço, né Que foi um suflê Com frango e tal E a gente vai jantar isso agora Ó que Tá bonito, né Peraí Deixa eu tirar aqui pra mostrar Olha como tá bonito, gente Sério Tá muito bonito Tá gelado, né Agora Então eu vou pegar aqui Balinho Na baliga Vai Gente, é o Dinho Eu peço o Dinho Tomar banho Gente, já são Ó gente, são 9h45 E eu vou tomar banho Porque Menino, música educativa Olha a situação do meu cabelo Tá bem oleoso E eu passei aquele negócio lá Pra poder, né Fazer uma hidrataçãozinha nele Menino Gente, o Lão tá só Com música educativa hoje E Ah, deixa eu pedir aqui uma coisa pra ele Escolha minha pijaminha Tem roupa lá no varal Escolha pra mim a pijaminha Por favor Yes, today Todo dia ele escolhe também Minha roupa Meu cabelo tá ficando claro Não tá não Tá assim a ponta Tá normal Ah, eu vou tomar banho Tomar banho também Pra gente poder ficar cheiroso Ai Garoto Garoto, garoto, garoto Vai Essa calça é minha Ai Já era Já era nada Já era Ah, pode ter uma blusa sua também Não, tem blusa Tem sim, tá lavada Por favor Todo dia ela fica Não, é sério Eu já trouxe própria roupa pra cá Por favor, mozinha Todo dia ela pega minhas roupas Eu fico sem roupa Mentira, gente É verdade Nossa Não empresta nada Para, mano Ele tá sacando álcool em mim Sai, sério Se for no olho Isso machuca Fecha o olho Não Para Agora Para desinfectar Sua boca Sai Porcaria De mim Tá Tinha na sua bunda Garoto Ei, menino Bora de comer Pelo amor de Deus Olha esse vidro aí Minha mãe Ele Minha mãe Sossega, doido Tem um gatinho Sabe igual Tá gravando Sério? Ah É sério Vem aqui Eu não vou Garoto Nossa, tá assoprando O lobo mal Vai resolver tudo Minha toalha tá longe Sai daqui Tá com a mesa de mim? Sim Por quê? É o que, rapaz É o que? É o que? Alguém Iwan Para Não Não Ai Ai É de onde? É de onde? Ah Olha a cabeça aí Para Esse vídeo se dá com um conteúdo maravilhoso, né? Super bom Não 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 Gente Vou mostrar para vocês como eu cuido do meu cabelo Nesse vídeo tem um pouquinho de tudo Então não sei se hoje está bom Porque eu botei seis aqui no banheiro mesmo comigo Então eu vou primeiro passar aqui o shampoo Eu uso esse da Elcev Não sei como fala É o Seve É o Seve Sempre falei Elcev Mas enfim Eu gosto muito dele e da Trecemer Trecemer E primeiro eu lavo só com ele Como meu cabelo é muito oleoso Só lavar uma vez Não resolve Mas eu começo com ele E eu lavo só na raiz mesmo Não faço no comprimento Segunda lavada agora Eu passei o shampoo pela primeira vez Enxaguei Sempre eu vou desligando a água, gente Porque Economizar e tal Então o segundo shampoo que eu uso É esse daqui Que ele é um anti-caspa Eu já tirei caspa várias vezes E juro Eu odeio Então eu gosto sempre de estar prevenindo E ele também é muito bom Então eu passo um pouquinho dele Ó Ele é meio assim E só pra complementar Eu boto um pouquinho desse Mas quase nada Então bora lá Segunda lavada Ok E sim Eu lavo três vezes Porque Gente É de cabelo Tipo com duas Vou dizer que já Estaria bem bom Mas Como eu odeio cabelo oleoso Lavo três E dessa vez eu passo as mesmas coisas Só aqui menos E só onde ainda eu estou sentindo que tá mais oleoso Então Bora lá pra nossa última lavada Gente, sério Meu Deus, eu sou muito feia de cabelo amorado Enfim Terminei de lavar E agora eu vou Passar Acondicionando Eu tô usando essa máscara aqui Blonde Mask Da Truss Que ela é roxa Tem muito pouco Então tipo Eu tô usando bem pouco por dia Mais ou menos essa quantidade aqui E pra quem tem cabelo loiro Sabe que essa máscara Ela é super importante Né Então eu Tô sempre passando ela E gente Aproveitar pra fazer meu marketing aqui Pra quem não sabe Eu tenho um salão Que o nome dele é Diva Bamila Vou deixar aqui na tela pra vocês E Enfim Lá é um salão de beleza Então Quem cuida do meu cabelo E quem me ensinou A ter todos esses cuidados Com o meu cabelo Foi meu cabeleireiro Paulo Henrique Que o Instagram vai estar aqui na tela E é isso Infelizmente gente No momento A gente abre e fecha lá Por conta dessa pandemia Sempre falando pra vocês Quando a gente tá aberto Além da máscara roxa Que ela Não hidrata tão bem E não pode ficar Tão tempo no cabelo Eu venho com essa Máscara aqui da Lola Que sério Ela Tipo assim Foi acho que uns 50 reais Mas ela Valeu super a pena Tá rendendo pra caraca Então Como eu já lavei o rosto Né Porque eu tava de maquiagem E aí apareceu com a maquiagem borrada Que não lavei o rosto Logo que eu entrei aqui no banho Vou passar aqui o sabonete No corpo Enquanto tá agindo Gente Banho tomado E meu cabelo ainda tá meio molhado Tem que chover ele melhor Mas Vamos lá ver se o querido Já escolheu o meu pgm Pessoal Eu vou ir tomar meu banho agora E Eu não vou lavar meu rosto Não Calma Calma Eu faço isso de errado agora Eu não vou lavar o cabelo Só vou lavar o rosto mesmo Pra poder acordar E é isso Tô com um pouco de sol Vou lavar aqui o rosto Pelo menos Ó Tava sozinho Saí aqui Tô enxugando agora E tivesse que tava com muito sono Já melhorei um pouco Até minha cara de sono melhorou mais Já tô aqui com a minha roupa Vou colocar essa camisa preta E um outro short preto também Quando eu bicho eu mostro pra vocês E é isso Deixa eu só fazer assim e voltar Porque quando eu voltar Eu já tô pronto Prontinho Olha aqui a minha camisa Eu gosto sim de camisa preta Gente Que tem um detalhezinho aqui Um detalhe mais nas costas E coloquei também o short preto E pronto Essa vai ser A minha roupinha de hoje E tá tudo certo Tudo sossegado Tudo tranquilo Agora eu vou passar aqui Meu desodorante Inclusive era pra eu colocar no banheiro Só que eu deixo no guarda-roupa Já virou costume já Mas tem que mudar esse costume Aqui o desodorantezinho De boa Na lagoa E esse perfume Eu geralmente eu uso Ou esse perfume aqui Inclusive tá sem a tampa Porque eu perdi Ou esse aqui Mas eu vou colocar esse aqui Porque faz tempo que eu não uso E eu só trouxe esses dois Então Eu acho que eu mais uso também Vou colocar essa pulseirinha aqui Porque eu não sei onde é que tá A minha outra de prata Enfim Só pra dar um detalhe a mais Deixa eu ver se esse colar vai ficar bom Pronto Roupinha pronta Colazinha, pulseirinha E tá tudo certo Só vou colocar essa pantufa agora aqui Porque aqui tá um friozinho E eu Fico com a minha peça gelada Por conta do chão Então Gente, o Lu escolheu essa roupinha aqui Botei um topzinho branco aqui por baixo E essa blusa de Harvard Que inclusive acho que é um dos meus últimos vídeos Que faz muito tempo Eu também usei ela Mas enfim Ela tava aqui Eu gosto dela Botei shortinho aqui E agora vou terminar de cuidar do meu cabelo Antes de secar E outra Eu preciso fazer isso rápido Porque eu tenho que estudar E entregar formulário até a meia-noite Agora já estão tipo 10h30 Então vamos correr Aqui no meu cabelo Eu só passei a toalha nele Nem fiz nada ainda Então ele ainda tá úmido E tal Mas esse produto Que eu falei pra vocês Que eu passei nele Durante a minha aula na verdade Eu também vou passar um pouco Cuidado com o que eu falei né E eu também vou passar um pouquinho aqui agora Porque ele ajuda a desembaraçar E ele também é um protetor térmico Então tem que passar ele Porque tá de noite Eu vou ter que secar né Essa mila gente É uma iossa É um nego Nada Eu gosto de pentei Ele pentei bem direitinho Olha eu já tentei deixar ele secar meu cabelo Mas ele as vezes seca né Ele só não seca Porque ele mais faz fuar do que seca Aí eu falo Não deixa que eu seco mesmo Tô parecendo uma nerdzinha assim Olha isso Deixa eu terminar agora Obrigada Vou passar esse perfume do Lu Ele é muito cheiroso Sério Pra quem sabe Eu sou um neném né Então eu tô sempre passando coisa de neném E esse perfume aqui Ele é maravilhoso Então eu tomo banho De perfume Pra ficar bem nenenzada E Gente meu zelinho Meu cheiro Cheiro do bebê É que eu acho que eu achei o neném Ai ai Então agora eu vou Aí secar meu cabelo Que horas são hein Dez e vinte Dez e meia tá vendo Foi o horário que eu tinha chutado Então eu vou secar meu cabelo Então eu vou secar meu cabelo Depois estudar Muita gente Tô aqui com o cabelo seco Dei um trabalhinho Né Mas ficou ótimo Ficou bem bom E Eu gosto muito Quando eu faço hidratação Porque ele fica bem Brilhoso e tal Vou mostrar pra vocês Gente Já deu quase meia noite Que agora Vou mostrar pra vocês 11h56 E Eu fiz os formulários Aqui pelo celular mesmo Mas eu ainda tenho que estudar Pra minha prova de física E Ver o conteúdo Porque É só na sexta Hoje ainda é terça Mas De qualquer forma Já tem que começar a estudar Senão vai acumular Lu e a mãe dele Estão ali E a gente também Tá vivendo o BBB Que hoje teve a eliminação Quem saiu foi a Thaís E Tá com fome? Quer comer alguma coisa? O que você quer? Uva? Eu vou Vou mostrar pra vocês O que eu gosto de fazer de noite Tô esquentando aqui a água Eu gosto de fazer leite Com Esse negócio aqui De morango Sustagem Kids E ele tem Vários nutrientes Vitamina Sei lá quanto Porque eu não como Muita fruta Muita verdura Apesar de ter Eu como bastante laranja E banana E maçã Mas o resto não Então Eu faço isso aqui Tudo bem assim Que não fica tão saudável Né? Mas Fica bom Nossa Hum Ó gente Aí eu pego Nutella Passo assim Aí a gente tampa Né? E aí eu venho com isso Boto aqui Hum Sério Fica muito bom Como é que é agora? Ai gente A gente tá aqui vendo Repórter Dois velhos Ó Sabe vocês ver E juntos a gente vai dormir Mas é isso Já fez tudo o que a gente tinha Comentários Que eu gravo pra vocês Como tá sendo a minha rotina Da manhã Com o Lu Né? Na aula online Porque Ele tem que ver a aula online E eu também Só que a gente é de ano diferente E de escola diferente Então às vezes é meio confuso Por conta de horário Enfim Tudo Se vocês quiserem ver Se vocês quiserem ver Como tá sendo essa nossa rotina Que eu confesso É um pouquinho doida Bota aqui nos comentários Que eu gravo pra vocês Mas é isso Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa a notificação No sininho E fui E aí Tchau Tchau Tchau